Conexão Arte A Viagem à Lua Do Jorge Mélié Que particularmente Eu sou fã de Jorge Mélié Porque ele foi o criador do cinema Que a gente tem hoje Se não fosse ele, a gente só teria documental Inclusive esse ano ele foi homenageado Foi no filme A Invenção de Cabret Que é um filme sensacional E esse filme A Viagem à Lua Foi o primeiro Impulso para a ficção Então ele é o pai do cinema de ficção Perfeito E os outros filmes? Os filmes que tem aniversário agora em 2012 Bom, vamos lá A gente começou esse que tem 110 anos É o mais velhinho 110 anos, né? Aí tem o Nosferato Tem a galera que gosta de terror Este aí é um clássico Com certeza é o mais terrorizante de todos A figura É, a figura dele é muito feio Ele é muito feio Então aí a galera que curte filme de terror Pode aí comemorar os noventão Pode visitar o YouTube, prazer, conhecer o Nosferato Exatamente Interessante Bom, aí a gente já tem o mais jovenzinho, né? De 80 anos Menino? Menino O Ladrão de Alcorro De 1932 A gente tem aí um outro mais novinho Que todas as crianças do mundo assistiram Obrigatório Que é o Bambi Né? Ele tá fazendo 70 anos Bambi 70 anos Bambi 70 anos Todas as crianças saíram chorando da sala de cinema Porque a mãe do Bambi morre E as crianças não levam isso Como uma coisa muito boa Agora, não foi a primeira animação que fez sucesso, né? Não A primeira animação de 1938 Foi a Branca de Neve Foi a primeira princesa da Disney E vou te falar Eu preferia ver a mãe do Bambi Do que ver a bruxa da Branca de Neve E a bruxa Ela era Ela foi criada no período Em que o bom era bom E que o mal era mal Não tinha um Mentir E a bruxa A bruxa da Branca de Neve É uma das mais malvadas A Babarita 2 Não foi o único filme Que De grande sucesso do ano Não Tem um filme massa, na verdade Que é Casa Blanca Casa Blanca Que é o filme Que é um Um símbolo do cinema Entre os 10 Ah, tem um dos 10 Muitos filmos Gostaram do cinema Né? Que é com Alfred Boger O grande galã do cinema Ingrid Bergman E Ninguém nunca vai esquecer Daquela música Ninguém nunca vai parar De falar Top Atravessando É verdade Muito bem Eu acho que Vale a pena comemorar Esse Aniversário Desse filme Né? Assistindo de novo De novo De novo De novo Vale muito a pena Vamos ver mais quem é Que faz Aniversário Ah, gente Tem aqui, ó 60 anos Já o pessoal Tá ficando mais jovem É Mais jovem, senhora Isso Eu paro o eixo aqui Mataram Morria Né? Bom, o que a gente tem mais aqui? Cantando na chuva Esse é o Esse é o De pequeno Esse aí tá É 89 Tá Esse Esse é maravilhoso Inclusive a cena da dança na chuva Quando eles começaram a fazer A água ficava muito transparente e não aparecia Aí eles misturaram um pouco de leite É 50 anos De Laura se dará Bom, agora a gente tem, né? Esses eu já assisti Já não são tão velhinhos assim Esse eu assisti, muita gente assistiu no cinema E a gente torce pra que venha em 3D aí pra gente poder matar a saudade Que é o ET Fazia 30 anos 30 anos, perfeito Pra quem não lembra, a menininha, a lorinha do ET A irmãzinha do Elliot Era Drew Barrymore Atriz É verdade É verdade Eu não até Uma vez estou falando sobre isso Que é excelente, né? Ela é excelente Atriz excelente Produtora É E aí no mesmo período A gente tem Um clássico da função científica Que é o Clay Banner Com Harrison Ford E esse filme é fantástico É um dos meus preferidos Aí a gente Tem um Assim Adolescente Fazendo 20 anos Os Iperbales Filmasco Já um filmasco Clay Banner Estouro Sempre, sempre Maravilhoso Aí com 10 aninhos de idade A gente nem Nem acredita que já tenha isso tudo Cidade de Deus Verdade Fernando Meirelles Acelora 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 Maravilha Então a gente acabou de conversar com André Cursino Falando sobre os filmes que aniversariaram agora em 2012 Filmes que vêm de 110 anos de idade até 10 anos de idade Que é o caso de Cidade de Deus Valeu Obrigado André Cursino E aí a gente segue com a conexão Tchau, tchau.